Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar Shekret Eu acho que é assim que se diz, nome bem estranho Rank B, a gente tá aqui No quadro de caça, a gente vai encontrar Esse grandão que tá aqui, beleza? Então é assim galera, vou puxar aqui O mapa mundo pra vocês verem Onde é que eu tô Vou puxar aqui, e agora vocês vão vir Nessa localização aqui que é o repouso De Marta, chegando aqui Galera, eu vou puxar o mapa novamente Pra vocês verem onde é que vocês vão ter aqui Vocês vão ter que vir até Aqui, nessa parte aqui Chegando lá, vocês vão encontrar ele ali esperando vocês Então é só lutar com o bicho e tá De boa, a gente basicamente vai vindo Por aqui assim Vem vindo, vem vindo, vem vindo, até chegar aqui E encontrar ele, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer A vocês por ter assistido, quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo, um abraço, valeu Falou, eu vou nessa e fui